Agora vamos falar de uma imprudência no trânsito registrada nesse fim de semana. Na Via Rápida, um motorista foi preso por embriaguez ao volante e por ter atropelado dois ciclistas. A Bia Formansky tem os detalhes da informação pra gente. O motorista embriagado aqui no sul do estado de Santa Catarina atropelou dois ciclistas na tarde de ontem em Criciúma. Mais precisamente na Via Rápida, altura do bairro Jardim Maristela. Via Rápida que liga a cidade de Criciúma até a BR-101. Esse acidente aconteceu aí atingindo dois ciclistas, um de 34 e o outro de 38 anos, que eram aí praticantes do triatlon no Mantuba. Estavam aí indo pela Via Rápida em direção à BR-101. Esse motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas de acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, estava com sinais claros de embriaguez. E ao abrir o porta-malas do veículo, inclusive encontraram aí algumas latas de cerveja e de bebida que estavam no porta-malas. E por conta disso, ele foi preso, né? Um desses ciclistas bateu no parabrisa, que acabou quebrando um dedo da mão e teve ferimentos mais leves. Mas o outro se machucou de forma grave. E os dois foram atendidos aí pelo Corpo de Bombeiros Militar e levados ao Hospital São José. É um caso que chamou muita atenção aqui na região sul do estado de Santa Catarina, né? Justamente por esse carro ter atingido as duas bicicletas ao mesmo tempo. Ciclistas que sofreram ferimentos, um mais leve e outro de forma mais grave, e que foram encaminhados ao Hospital São José. E o homem, então, foi preso por sinais de embriaguez. Voltamos ao estúdio.